O setor naval chegou a empregar 84 mil trabalhadores diretos e mais de 780 mil indiretos no Brasil, mas nos últimos quatro anos, pelo menos 60 mil empregos foram eliminados. O estado do Rio foi o que mais perdeu postos de trabalho, aproximadamente 25 mil. Por conta desse cenário, foi criada uma frente parlamentar no Rio de Janeiro. A reportagem é de Viviane Nascimento. Uma articulação necessária entre parlamentares, trabalhadores, movimentos sociais e até o setor empresarial para reerguer a indústria naval fluminense. A gente resolveu, olha, a gente tem que se movimentar. A gente viu o empresariado meio perdido, nós vimos o governo inerte, o governo simplesmente dando força à internacionalização do nosso produto. E aí resolvemos, nós temos que nos mexer. A frente parlamentar foi formada com quatro deputados estaduais e nove federais da bancada do Rio. Um dos objetivos principais é aperfeiçoar a legislação referente à indústria naval e offshore, apresentando propostas no Congresso Nacional e agindo nas comissões temáticas. De acordo com o sindicato da indústria naval, o setor deve perder aproximadamente 19 mil vagas até 2020. O estado do Rio foi o que mais perdeu o posto de trabalho ao longo dos últimos anos, com cerca de 25 mil vagas extintas. Principalmente em razão da mudança da política de compras da Petrobras, que deixou de prezar pelo conteúdo nacional e passou a encomendar embarcações, plataformas e sondas de empresas estrangeiras. De 2003 a 2015 aproximadamente, 10, 12 anos, o Rio de Janeiro, a indústria naval fluminense, produziu embarcações de grande porte, embarcações de apoio, plataformas, com as mais estritas observações de critérios técnicos, de normas técnicas nessa área, equipamentos que são seguros, que são reconhecidos. Para o deputado Paulo Ramos, que compõe a frente, a iniciativa é uma tentativa de tomar a dianteira na discussão de um projeto de desenvolvimento econômico que preserve a soberania nacional. Essa luta que hoje tem como mérito, como tema, o seu erguimento da indústria naval no Rio de Janeiro, na verdade representa uma luta muito maior, é importantíssima por isso, que denuncia o desmonte do estado brasileiro. Em entrevista à revista Veja, o então presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Luiz Augusto de Souza Ferreira, disse ter recebido pedidos não republicanos do secretário especial de produtividade, emprego e competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa. Não demorou para Jair Bolsonaro agir como tem sido a marca de seu governo. Hoje, Bolsonaro demitiu o autor da denúncia e colocou no lugar dele Igor Calvete, que era auxiliar do secretário denunciado. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.